Fala galera do Parco de Skate, bem-vindo a mais um videozinho, mais um rolezinho aqui na nossa cidade natal, segunda cidade natal, Barueri. Mandar um salve para o Nildo e a Agatha, organizadores do rapel que teve ontem lá em Sumaré, muito 10 o rapel, além dos imprevistos, garoa, mas isso só serviu para deixar o rolê mais da hora. É isso aí galera, curta o rolezinho, vou deixar algumas partes do rapel também nesse vídeo e o nosso rolê de skate. Se inscreva de dar aquele like, se inscrever no canal, receber novos vídeos, novas dicas e esse ano ainda promete. Falou! Tchau! 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 Tchau!